Cara, eu acredito que o maior diferencial, assim, da questão dos bots, dessa questão da automação, é que você quebra totalmente o viés emocional da coisa, né? De você pegar uma sequência ruim e você se tiltar por aquilo. Há controvérsias. É? Isso aí é um assunto que dá uma resenha. O Jamerson trabalha há seis anos com automação já. E eu falei isso pra ele uma vez, né? Eu falei, Jamerson, o bom da automação é que você anula totalmente qualquer questão emocional, que tem, e ele falou assim, é, não é bem assim. Por quê? Sim. Ele chama de, ele fala que a gente tem que ter integridade, e é verdade. Imagina só, você começa com uma metodologia manualmente, e o cara trabalha às vezes com a leitura visual, então ele tá vendo o jogo. E, pô, vamos falar a verdade. Ah, eu tenho um stream que mostra 20 jogos de uma vez. Você não vai ver 20 jogos, você não dá conta. Focado de verdade é um jogo, cara. E, se você tiver ainda uma, você foi um pouco fora da curva, você vê dois. Três jogos já não dá pra acompanhar. Eu não consigo ver dois. Eu, pra mim, quando eu tiver, se eu tiver vendo um jogo, eu tô vendo um. Hoje eu não trabalho mais com leitura visual, mas trabalhei muito tempo. Então era um jogo, cara. Então, você tá ali, então você opera menos. Porque esse é um jogo por vez. Um bot, às vezes, ele vai fazer 14, 15 entradas em 10 minutos. Imagina um sábado. Se você tiver 300 jogos ao mesmo tempo, e tem 20 jogos que tá batendo com o teu método, ele vai entrar nos 20. E aí, você pode ter uma sequência incrível, ou uma sequência horrível. É, pode pegar uma variância, né, em cima desse volume aí. E vai acontecer. Agora, se você tomar, por exemplo, 8 heads seguidos. Aí, a gestão de bot é totalmente diferente, né? Não é? Eu tenho meta hoje que eu entro com 4% da minha banca. Eu não posso fazer isso nem sonhando com um bot. Mas nem sonhando. Porque o volume de operações é muito alto. Sim, sim. Então, tem que ser um valor menor. Mas, você tomar, às vezes, 7, 8 pancadas seguidas num bot, tem gente que faz o quê? Vai lá e desliga o bot. Porque o cara olha, ah, o bot não tá legal. Aí, o cara desliga. Ou seja, ele não teve a integridade. Fala, calma, filho. Você tem que ter calma, porque o bot, o negócio dele é volume. Você vai ter sequências positivas, negativas. Você não pode só desligar ele, porque ele tá numa sequência negativa. Né? Ou ainda pior. O bot tá numa fase super positiva, ou o próprio método do cara, o cara vai e aumenta a stake. Aí, se lasca. Porque ele tá numa variância positiva. E aí, ele aumenta a stake nesse momento. Aí, vem um... O método começa a retornar pra aquele valor que é esperado. E aí, ele toma heads com valores maiores. Isso acontece também com os caras que trabalham com automação. Então, você tem, vamos dizer assim, uma diminuição da sua... A sua tomada de decisão com o sistema de automação, ela não vai envolver... Você não vai ter tanta tomada de decisão. É o bot que vai tomar a decisão. Você já programou. Sim. Só que você ainda tem que olhar pra ele. O bot não é ligou, vou pra praia e esquece. Não, eu tenho que acompanhar. Eu vejo, cara, sérião. E a gente opera lá, às vezes, o tempo de operação por dia é mais ou menos seis horas. Eu opero seis horas por dia, em média. E eu vejo o Jamerson na minha frente. Ele tá com o computador aberto há seis horas. E ele tá acompanhando o que os bots estão fazendo. Porque, às vezes, cara, tecnologia não é 100%. Às vezes pode dar alguma coisa errada. Era pra ter uma saída e não saiu. Então, ele vai ter que ir lá manualmente fazer a saída e vai acompanhando. Então, o cara tá vendo o que tá rolando. Se o cara não tiver integridade em entender a metodologia dele, ele desliga o bot. E aí, ele desliga e vem uma sequência positiva. E aí, ele não pega. Mas, sim, existe uma... A quantidade de decisões que você vai tomar operando manualmente, ela é maior do que a quantidade de decisões que você vai tomar com o bot. Mas, ainda assim, tem tomada de decisão. É.